Comecei por ir fazer reportagens com a gente que vinha para investir, já com uma grande mensagem política, e como eu gostava de cinema, como aliás todos, mais ou menos ali na revista gostavam de cinema, eu tinha sido cineclubista enquanto estudante, pertencia ao cineclube de cá, então comecei também, pelo que vos estou a ver agora aqui nas revistas, a meter-me a fazer artigos sobre cinema. Portanto, existia um outro jornal, que era a Voz de Moçambique, que estava apresentando a Chefe de Redação, e que foi lá que eu conheci os que vieram depois mais tarde a constituir o núcleo básico do Instituto Nacional de Cinema, que foi o Luís Patroquim, o Américo Soares, eu, e foi assim, foi a transição da revista Tempo, onde eu estive, não chegou a dois anos. A Badeira tinha um núcleo de intelectuais, onde estava também o Zé Cardoso, que foi um dos primeiros cineastros moçambicanos que ganhou prémios incluindo no estrangeiro. E aqui havia também um cineclube, que era, digamos assim, dominado pelos que mais tarde, na altura da transição para a independência, vieram a ser chamados os Democratas de Moçambique. Tinha o Dr. Adrião Rodrigues, o Eugênio Lisboa, uma série de intelectuais progressistas, anti-colonialistas e antifascistas. E eu estava lá e, como gostava de cinema, tinha horas vagas, ia para lá, trabalhava na documentação e, pronto, participava. Nunca estive nos corpos diretivos, que me lembre, mas o cineclube aqui levava filmes muitíssimo interessantes. Como, por exemplo, a cinematografia russa, o Eisenstein... Que era muito contrário ao regime. Muito, mas os filmes vinham da África do Sul, do cineclube da África do Sul. Lá, a censura não era tão rígida, não era uma censura tipo fascista. Então, eles vinham para aqui. E, como eles achavam que aquilo era visto por meia dúzia de brancos, o problema da censura era esse. Eles não queriam, eram os moçambicanos, de quem eles tinham medo que viesse o movimento nacionalista metido nessas coisas. Desde que fossem os brancos, eles achavam que os brancos não querem nada disso de independência. Então, realmente, o cineclube era essencialmente frequentado por brancos. Mas era toda por um... Olha, olha aqui aquela menina que ainda no domingo estávamos a falar nela e me faria dar o meio. Olha, mas vamos exibir esse filme no Cogoma. Lembras-te, no outro dia, de levar uma cópia? Sim, levaste aquela coisa, não se conseguia perceber. Mas, se calhar, agora repetindo... Olha, isto era totalmente revolucionário. O cinema tem de ser político, ativo, de ruptura violenta e agressiva. Cláudia Rocha. Esta criatura, por exemplo, era interessante sempre existência. Não sei. Pois é. Pois é. Ainda eu usei Lota Lopes, como diz que a conheci muito bem. Ah é? Ela era uma mulher muito... Naquela altura, uma jovem extremamente ousada e entendida. Pois não, não teria feito esse filme. Filomena Lança, pois. Bom, então o que é que queres que eu diga? O que é que comentes? A forma como tu escrevias? Os filmes que vocês viam? Bom, eu, como já disse, tinha sido cineclubista como estudante em Portugal e era até sócia de dois cineclubes. E os cineclubes eram também escolas de formação de cidadãos progressistas preocupados com os problemas sociais. Lembremos que estou a falar de anos 60, de luta da juventude e dos estudantes contra o regime colonial e fascista mesmo em Portugal. Portanto, era essa a minha ideologia. E aqui eu dei continuidade a essa preocupação com o cinema social. E é curioso que está aqui um título que, na altura, a censura, só por achar que isto era cinema não interessado, é que aceitou. O cinema tem de ser político, ativo, de ruptura, violento e agressivo. Era o cinema, por exemplo, que estava a fazer na América Latina. Foi a época de grande interesse pelo cinema latino-americano, pelo cinema novo do Brasil. Esta frase, aliás, é do Globo Arrocha. E essa era, digamos, a minha ideia de cinema. Cinema impreventivo, cinema que retrata os problemas sociais, que retrata a opressão, seja ela colonial, seja ela dos grandes latifundiários nos países latino-americanos, que deixam os camponeses sem terra, tirando-lhe aquilo que lhes podia dar a sua dignidade como povo. E, portanto, era esse o cinema que eu defendia na altura. Mas não nos esqueçamos que as próprias ideias têm modas. Houve depois uma reação contra esta maneira de ver o cinema. E aqui em Moçambique alguns intelectuais tiveram essa reação. que o cinema não. O cinema era arte. Estava acima dessas coisas sociais. E, portanto, esses filmes com uma mensagem social não eram arte. Eram panfletos militantes. Eram demasiado políticos. E, na vista tempo, vivemos um pouco esse confronto de ideias. O cinema é arte. Claro que isso era o que interessava os opressores. Fica lá nas alturas. Não se mete com aquilo que a gente passa cá em baixo. Mas era interessante e nós passamos a discutirmos muito. A esse nível discutíamos. E muitas destas? Eu gostaria de dizer que o projeto do INC e a facilidade com que nós, quando digo nós, dê-nos essa meia dúzia de cinéticos, de formação cinecolobista e adeptos do cinema social, já entrámos dentro do projeto INC, que era um projeto do governo, portanto, da Frelin, e, portanto, do diretor, do chefe do Departamento de Trabalho Ideológico, Jorge Romelo, que foi o nosso ministro, entrámos com essa facilidade, porque ele não tinha muito a quebrar essa tarefa. E a Frelin tinha visto que o cinema tinha sido extremamente importante para divulgar a luta de libertação enquanto estiveram na Tanzânia. Muitos cineastas ingleses ou burgueses fizeram documentários e filmes que deram reconhecimento da Frelin internacional e atraíram simpatias e atraíram, quem sabe, lá fundos. Portanto, era uma espécie dessa ideia que ele tinha do cinema, que ele queria fazer ao novo Moçambique independente. Claro que depois nós demos as nossas contribuições. Moçambique tinha de projetar a sua identidade, tinha de ter uma cinematografia própria e, portanto, começámos, sobretudo o Américo Soares, a dar-lhe a conhecer o que era também o nosso projeto. E ele aceitou, não tinha um melhor alternativo, aceitou imediatamente, concordou. Disse, não, nós temos de continuar a explorar as salas de cinema, fazê-las dar dinheiro para que elas sejam o suporte de um cinema produzido, pensado por moçambicanos e que reflita a cultura e a identidade moçambicana. E leve, portanto, Moçambique com o seu sistema político, os seus ideais, etc., lá fora. Ele aceitou imediatamente. E o incrível é que funcionou. Ele funcionou durante todo momento.